Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela. Eu sou o Gabriel. E no vídeo de hoje a gente veio fazer o quê? A gente veio esculpir abóboras para o Halloween. E esse é um sonho que a gente tem há muitos e muitos e muitos anos, que é passar o Halloween nos Estados Unidos. Como a gente vai passar o Halloween aqui esse ano, a gente decidiu comprar as abóboras. E essa abóbora aqui, gente, é abóbora muito americana, muito classicazinha. A gente tá com um Walmart, o Gabriel escolheu a abóbora dele, vai ser essa daqui. Eu tenho que escolher a minha, eu queria uma que fosse redondinha. Eu queria uma... Ai, tem uma aqui, peraí. Tá pra me derrubar. Ah, ela parece perfeita. Ó, que gracinha. Eu escolhi, tá linda, quero essa. Eu escolhi essa que é baixinha e gordinha, e o Gabriel escolheu a maior. Eu escolhi uma maior para ter mais espaço para fazer mais coisas, basicamente desenhar mais, fazer coisa maior, não sei. A gente nunca fez isso na vida, a gente não sabe como é que faz, a gente não sabe se vai dar certo ou não. Mas compramos as abóboras, foi 4 dólares cada uma. E a gente comprou esse negócio também, que é um kitzinho para esculpir abóboras. E vem 5 ferramentinhas. A gente não sabe se funciona, se vai ser útil, se não vai. Mas enfim, vamos lá, né? Vamos ver quem faz a abóbora mais legal. Aqui nesse livrinho tem alguns exemplos de abóbora. Você vai querer usar um deles? Não sei, acho que não. Acho que vou fazer o original. A gente escolheu dois modelos de abóbora. O Gabriel escolheu esse, vou colocar aqui na cara dele. Ah, tá. O Gabriel escolheu esse daqui, e eu escolhi esse daqui. Na verdade, assim, eu queria fazer uma brã malvada, mas eu tô com muito medo de dar errado. Então eu vou tentar fazer o Jack, porque é uma coisa mais fácil, mais clássica, assim. E você? Fácil, sim. É, fácil. Eu fiz uma clássica, frustadora, zona, porque eu gosto. Ah, tá legal. Enfim, vamos começar, tá? Fácil, sim. Fácil, sim. Chega dentro. Muitas horas depois, acabamos de limpar as abóboras por dentro. Olha isso, que linda. A gente usou uma das ferramentinhas do kit. Foi essa daqui. Eu tive até que prender meu cabelo, que tinha abóbora no meu cabelo, gente. A gente usou várias colheres. Limpamos a tampa também, ó. A sua não tá limpa. Eu cortei com a faca, quer ver? Foi. Foi. Deu isso tudo de recheio de abóbora. E vamos limpar essa mesa pra gente finalmente começar a esculpir nossas abóboras. Tô achando que vai ser difícil, porque o design que eu escolhi tem umas coisas redondas. E redonda é meio difícil pra fazer num negócio duro desse, né? Tinha que ser uma coisa mais quadrada ou triangular. Mas quem sabe, né? Vamos tentar. Cadê as ferramentas? São essas, né? Então vamos lá. Vai começar? Boa. Ai, que nervoso. Ai, meu Deus. Vou começar com a caneta, que eu acho que vai ser mais fácil de arrumar depois se eu errar. Tchau, tchau, tchau. E aí, bora? Bora. Acabamos. Acabamos, acabamos de esculpir. Levou o que? Uma hora e pouquinho? Uma hora e pouquinho. É, eu achei que ia levar a tarde toda, não levou tudo isso não. Mas tá pronto, então? Tô pronto. Então tá. 3, 2, 1. Esse é o Jack e esse é o... Jeffrey. O Jeffrey. O Jack e o Jeffrey. Quem vocês acham que ficou mais legal? Ó, tá aí nos comentários. Quando você faz assim, ó, ele se ilumina. Uou. Ah, ficou melhor no celular, muito bonito. Ó, vou colocar a luz aqui pra vocês verem que maravilhoso que fica, ó. Se você colocar a luzinha dentro... É isso que acontece. É, meu filho. Tem o fantasma aí. Lá, 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 lá. Essa foi uma experiência muito legal. A gente sempre quis fazer isso, né? Sim. Eu, pelo menos, desde pequenininha, sempre sonhei em participar do Halloween clássico americano. E, sei lá, tipo, pedir doce na rua. É, esculpir abóbora. É, esculpir abóbora. Enfim, eu gostei muito, muito, muito. Eu achei que ia ser muito mais difícil do que foi. A gente tava vendo uns vídeos na internet antes falando que... Não sei, parecia ser fácil, só que parece aquelas coisas que você vê na internet, você acha fácil, depois você vai fazer e não consegue. Mas olha isso, ficou muito, muito, muito legal. A gente começou desenhando, né, com caneta igual vocês viram. Depois a gente começou cortando e, por último, você vai arrumando um detalhezinho aqui, outro detalhezinho. Conta o que você fez com a sua abóbora. A gente fez com a caneta permanente, né? É... E aí eu cortei umas partes que ficou a caneta aparecendo ainda. Ficou de fora. Aí eu peguei bleach, né, que é basicamente água sanitária, eu acho. Água sanitária. E aí botei num paninho, passei bem devagarzinho aqui no dentinho. E limpou tudo. Aí você vai num truquezinho aqui, num truquezinho ali, fica ótimo, né? Mas o que ajudou muito também foi o... O kitzinho. O kitzinho Walmart. Poderia ser patrocínio? Poderia, mas não é. Não é, mas tipo, é muito legal o kitzinho. É, o kitzinho foi muito... Ajudou pra caramba. É, só de cortar isso aqui com faca já foi difícil. Tanto a faca grande quanto a faca pequena. E o kitzinho, ele tem uma serra que aí ajuda você a cortar e a você esculpir direitinho. E fica essa coisa mó linda. Tipo, até os dentes que são quadrados, eu achei que ia ser difícil. E foi muito fácil. O olho também que é redondo. Enfim, amei. Quero fazer de novo. Vamos fazer outra agora? Vamos fazer outra. Ano que vem? Ano que vem. Porque agora eu vou cansar demais já. Né? Enfim, aí o ideal é você comprar umas velas e colocar dentro. Porque aí a vela fica tremendozindo. E é isso, gente, olha. Nossa abóbora. Esculpimos a abóbora. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir o vídeo. Comenta aqui nos comentários qual foi a abóbora melhor. O Jack ou o... O Geoffrey. O Geoffrey. Não sei. Geoffrey. Qual foi o nome dele? Jonas. Jonas. Tá. O John, mudei. Terceiro vez. Mudou. Tá. Então comenta aqui nos comentários quem você achou mais bonito. O Jack ou o Jonas. E... E é isso então, gente. Tchau. E até o próximo vídeo. Sous-titrage Société Radio-Canada